Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nego, profissionais como nós não cometem erros desse tipo. Chamei, Jerice, por favor. Socorro! Gringo, reza para morrer. A CIDADE NO BRASIL Distribuição Best World Distribuição Brasileira Air Bairro de Registro. Distribuição Brasileira Air Bairro. Distribuição Brasileira Air Bairro de Registro. Distribuição Brasileira Air Bairro de Registro. Distribuição Brasileira Air Bairro de Registro. Eu quero prestar meus cumprimentos a McDonald's. E também a esposa dele. Vamos embora. Vamos. Não vamos fazer parada. Vamos rápido. Vamos levantar o acampamento. Preparar os cavalos e os arreios também. Também, também. Pode deixar. Não pensa com isso. Eu não quero perder mais tempo. Vamos embora. Prento 17, Prento 17. Prento 17, Prento 17. Façam suas apostas. Senhoras e senhores, façam as apostas. As apostas estão abertas. As vamos para o meu comentário. Prento 17 e Prento. Prento 18. Prento 17. Senhoras e senhores, as apostas são abertas, pastam suas apostas. Vermelho XXV, receberem repetidas na val đêm sau nhau cells chCoolas Números XII, vastam suas apostas Partam suas apostas, partam suas apostas Vermelho XXV, partam suas apostas Atenção, todos com as mãos para cima. Atenção, todos com as mãos para cima. Chega para lá. Chega para lá. Chega para lá. Sai daqui, vamos. Seu espertinho, vamos logo. Tenha calma, Donovan. Só mais um pouco. Já estamos chegando. Vamos levar você ao médico e depressa. Vamos! Donovan, você está melhor? Sim, estou melhor. Não tem praça com isso. Aguenta um pouco. Vou limpar o ferimento. Cuidado agora. Eu acho que eram capangas do McDonald's. O que você acha? Não, não creio. Bom, pode ter sido. Mas e se o chefe morrer? É melhor cada um ficar com a sua parte. Eu vou pedir a minha. Estou ouvindo. Ouça, Donovan. Eu quero a minha parte. Não, Nick. Ele tem direito. Vem até aqui. Eu vou dar a sua parte. Alguém mais vai querer a sua parte? Eu vou dar um ferimento. Eu quero ao vosso lá. Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. A CIDADE NO BRASIL 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 Chega, vocês dois. Cala-lhe a boca. Feresteiro, eu vou lhe conceder um último desejo. O que você quer? Eu quero um pouco de água. Água é uma coisa que eu não posso negar, mas nenhum de nós tem água aqui. Peguem o cantinho dele. Água. É. Água. É a última coisa que você vai ter. Aproveite bem o seu gole d'água. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vem comigo. Escute. Por que é que por esta tensão? Não quero que os senhores vêm ao salão. Em W.C. não usamos armas. Pegar aquele sujeito não vai ser tarefa fácil. Não quero que todos saibam disso. Mas eu quero vivo. Precisamos do apoio do xerife. Sou o homem que gosta de coisas limpas. Saiam daqui. Vem comigo para vir até aqui. Nunca, preciso falar com você. Não se preocupe, seu pai está muito preocupado. Fique tranquilo e sente-se. Frank, uma garrafa de whisky. O que você quer? Eu vou dizer. Já percebeu o quanto seu pai está assustado? Bom... Tragadinho. Não, eu não percebi. Percebeu sim. Quando aquele forasteiro chegou, seu pai começou a ficar preocupado. Ele nem sabe quem ele é. Você diz isso porque ele comentou com você. Para com isso. Não. Seu pai preocupa outras pessoas também. É, eu já entendi, Tragadinho. Você está com despeito, Nassar. Você está com raiva por não ser mais a mulher dele. Está insatisfeita com a nova situação, querida? Não. Há uns 25 anos havia uma outra garota. Que estava na mesma situação. Sim, e daí? E daí a garota se tornou mãe de um belo menino. Um dia desapareceu e ninguém sabe o que houve com ela. Não estou nem um pouco interessado. Não. Tragadinho está interessado, mas aquela jovem senhora era sua mãe. E por que Carson não tinha certeza de que aquele belo menino era realmente filho dele? Você não passa de uma mentirosa. É uma situação difícil. Ah, eu não sei. Mas nós vamos dar um jeito, não vamos? São homens em escrúpulos. Posso garantir. Pode estar seguro aqui por enquanto, mas... Mas é melhor não ficar. Apenas essa noite. Acho que não vai ser difícil escapar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. É só uma tenda esquecida. Não há leis. Paz, hein, xerife? Xerife? Ele é um fantoche. Quem é Trude? Trude? É só uma prostituta. Foi uma das mulheres de Carson. O homem forte da cidade. White City. Tchau, Tchau. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? Não sabe, não é? Quando vai começar a raciocinar, seu idiota? Não fique tão nervoso. Deixe que eu cuido desse floresta. É tão fácil assim. Pense que é só saber manejar uma arma para resolver qualquer problema. Por que não experimenta usar sua cabeça para variar? Está me ouvindo? Agradeça a Deus por ser meu filho, porque se não fosse há muito tempo, eu já teria dado um jeito em você. E você agradeça ao seu irmão, Don. Ora, já basta. Leve essa mensagem para mim. Onde está o meu irmão? E mande o dar seguimento. Onde está o meu irmão? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AB conseguir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL A Emenda Este é um mau sinal. Talvez você tenha razão, Baxin. Não estou precisando de quem prevê o futuro. Estou sempre fazendo o que não devem fazer. Eu sei. Eu conheci os atletas na lama. Não valiam nada. E não valem nada. Estou perdendo a paciência com vocês. Fico contente por se sentir melhor. Eu sei. Eu sei disso. Sua amizade é como o beijo de Judas. Você é como todos os outros. Você quer me ver morto. Mas o homem que vai me matar... Ele ainda está para nascer. Ele ainda está para nascer. Ei, Donovan. O Lucas está chegando aí. Olá, Donovan. Espero que esteja melhor. Tenha mais cuidado da próxima vez, Donovan. Na primeira vez, você escapou. Na segunda, lhe deram um tiro. Mas na próxima... Críticas assim eu aceito. De um homem como seu pai. Nunca de um cretino como você. O que você quer? Donovan, boba isso. Vai fazer muito bem a você. Não. 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 Lezado, irmão. Esses são os nomes dos homens que ainda estão devendo. John, três mil dólares segunda-feira. Wheeler, quatro mil dólares terça-feira. Cooper, três mil dólares sábado. Procurem ter certeza de que pagarão. Vejo você em breve, seu irmão Carson. E então? Tomara que não leve muito tempo. Ele vai morrer em poucos dias. Precisa de um médico. A bala ainda está alojada. Mas ninguém pode distraí-la, não é, Nick? Só nós dois. Em breve vamos comandar tudo por aqui. Calma. Vem cá. Senta aqui. Está piorando? Não vamos perder mais tempo. Nick, há quantos cavalos? Vamos. Vamos. Vamos para a White City. Vem aqui uma hora. Bom dia, Carson. Bom dia. Tem notícia do floresteiro? Ainda não. Mas o pessoal vai encontrar. É só uma questão de tempo. Diz pra mim, Carson. O que você acha de nós fazermos um negócio? O que o negócio está falando? Você quer o floresteiro. Ele pode estar em suas mãos hoje à noite. Mas isso vai custar a você quinhentos dólares. É. Aí estão seus quinhentos dólares, Trudy. Uhum. Não. Está ficando uma bela mercenária. O floresteiro estava comigo ontem à noite. Mas ele vai voltar. Não. Ah, conseguiu. Nada ainda. Mas nós vamos apanhar o floresteiro. Nós procuramos em toda parte. Procuraram em toda parte. Pois é isso mesmo. E você diz que é o homem da lei. Mais o quê? Saibam que a cabeça de uma simples mulher vale muito mais do que a de todos vocês juntas. O homem que eu quero vai estar aqui à noite. E desta vez vamos capturá-lo. Mata o Whitesitt. Procure o meu irmão. Diga-lhe para vir à casa de Sullivan. Junto com o médico. Sim, chefe. Mata o Whitesitt. Mata o Whitesitt. Aqui está ele. Merlinha, que é o casmo. Está bem. Venha. Lucas, eu quero que ele fale. Quem é você? E o que faz aqui em Whitesitt? Talvez ele queira resistir. Mas será melhor começar a rezar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí... Obrigado. O Foracelo escapou. É um caçador de recompensas. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?